Olá, amigos do meu canal no YouTube. Olá, meus alunos do Colégio Ateneu. Neste vídeo, apresentarei um resumo rápido e prático sobre arcos e ângulos na circunferência. Bom, vamos ao que interessa. Se o ângulo tiver o seu vértice no centro da circunferência, ele vai ser chamado de ângulo central. Se o seu vértice estiver em cima da circunferência, ângulo inscrito. Se o seu vértice estiver lá fora, vai ser chamado de ângulo de vértice exterior. Se estiver dentro, o vértice do ângulo estiver dentro da circunferência, vai ser um ângulo de vértice interior. Então, se percebe que o ângulo central seria um exemplo de ângulo de vértice interior. O vértice está dentro da circunferência. Muito bem, se o ângulo estiver em cima da circunferência, mas um de seus lados for apenas tangente à circunferência, vai ser um ângulo de segmento. Como é que a gente trabalha com esse assunto? Bom, começamos pelo ângulo central. Ele tem a sua medida. Veja que o ângulo central observa o que a gente chama de arco, uma parte da circunferência. A gente vai dizer que a medida do arco é a mesma medida do ângulo central. E, às vezes, a gente não vai desenhar o ângulo central. Vai apenas colocar a sua medida aqui fora, no arco que ele observa. Então, por exemplo, aqui no ângulo inscrito, você vê que ele observa um arco. Quando eu coloco que essa medida do arco aqui é a, é porque existe um ângulo central observando esse arco de medida a. E o que a gente tem? A gente tem que o ângulo inscrito tem a sua medida igual à metade do arco que ele observa. Igual à metade do ângulo central que corresponde a ele. Então, essa é a primeira relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central. O ângulo inscrito tem medida igual à metade do arco que ele observa. Se o arco tem medida a, então o ângulo inscrito tem medida a sobre 2. Se aqui for 100, aqui é 50 graus. Se aqui for 120 graus, aqui é 60 graus. Se aqui for 40 graus, aqui fora é 80 graus. Então, esse é a metade desse. Muito bem. Então, vamos agora pular aqui para o ângulo de segmento. Vem para cá, para esse cantinho aqui. Ok. O ângulo de segmento é como se fosse ali um ângulo inscrito, só que um dos seus lados está apenas tangenciando a circunferência. O ângulo inscrito tem o seu vértice em cima da circunferência. O ângulo de segmento tem o seu vértice em cima da circunferência, mas um de seus lados é apenas tangente a ela. Ele também tem medida igual à metade do arco ou do ângulo central correspondente. Veja, esse ângulozinho aqui, ele corresponde a esse arco. Dessa vez, eu não coloquei a medida dele aqui fora, coloquei aqui dentro. Então, se aqui for 2α, o ângulo central correspondente a ele, ele vai medir só α, ou seja, vai medir a metade. Esse aqui mede a metade desse. Do mesmo jeito que esse aqui mede a metade desse aqui. Muito bom. Ângulo de vértice interior. Quando o ângulo está com o seu vértice no interior da circunferência, ele observa dois arcos. Pega esse ângulo α aqui, ele observa esse arco aqui, que você está observando aqui. E como aqui fora, aqui, oposto pelo vértice, é o mesmo valor, então você vai dizer que ele observa também esse arco nenhum aqui, B. Como é que você vai calcular a medida do ângulo de vértice interior? Você vai ver os dois arcos observados por ele. Vai somar e dividir por 2. Então, se aqui for α, aqui for A, aqui for B. Então, α é A mais B sobre 2. Cuidado! Tem que ser os arcos que ele observa. Olha como se aqui fosse um olhinho. Ele olha para cá, ele olha para cá. Se você considerar aqui o oposto pelo vértice com ele. Então, ele olha para cá também. Então, vai ser a soma desses dois sobre 2. Cuidado! Porque se você tivesse esse aqui, que eu estou indicando aqui, seria esse arco mais o de cima sobre 2. Esse daqui. Mas, como eu estou falando desse, ele observa esse, ele observa esse outro aqui. Então, esse mais esse sobre 2. Quando o vértice está no interior, você vai somar e dividir por 2. Quando o vértice estiver lá fora, se tiver um ângulo de vértice exterior, você vai ter uma situação como essa daqui. Então, os lados do ângulo vão determinar dois arcos na circunferência. Um maior e um menor. A medida do ângulo de vértice exterior vai ser dada pelo arco maior menos o menor sobre 2. Não importa, mesmo que um desses lados aqui do ângulo seja uma reta apenas tangente à circunferência, você vai ter um arco maior, um arco menor. E a medida do ângulo, quando o vértice estiver lá fora, vai ser a medida do maior arco que ele observa, menos o menor sobre 2. Então, você precisa saber disso aqui. Ok. Exemplo do cálculo do ângulo inscrito. Se você tiver, por exemplo, um diâmetro aqui, então ele corresponde a um ângulo central de 180 graus, como você observa. Então, um ângulo inscrito que observe aqui, por exemplo, um diâmetro, ele vai ter a medida de quanto? 90 graus, porque vai ser a metade desse ângulo central aqui. Lembrando que eu posso indicar o ângulo central colocando a sua medida aqui ou aqui fora. Então, esse aqui vai ser 90, porque é a metade de 180. Beleza? Finalmente, vamos comentar sobre arco capaz. Finalmente não, porque eu vou fazer outro comentário ainda. O arco capaz. Como é que ele funciona? Que figura louca é essa daqui? É o seguinte, galera. Bom, imagina que você tem um ângulo aqui, acompanha a setinha do mouse. Imagina que você tem um ângulo aqui central de 80 graus. Então, todo esse arco aqui, que eu coloquei aqui em vermelho, chamando a sua atenção, vai ser um arco composto de pontos tais que, se você considera ângulos inscritos olhando para esse ângulo central aqui, ele vai ter a medida, como a gente já comentou, igual a metade do ângulo central. Como aqui é 80, você pode imaginar que aqui é 80 graus, então esse ângulo inscrito é a metade de 80, ou seja, 40. Esse daqui, como ele está observando o mesmo ângulo central, o mesmo arco correspondente ao ângulo central de 80, ele também é 40. Esse daqui também, ele está observando esse mesmo arco, que tem 80, então ele é 40. Então, esse arco aqui em vermelho é composto de ângulos inscritos, os vértices dos ângulos inscritos, que todos eles observam esse arco AB, e eles todos têm medida 40 graus. Dizemos que esse arco aqui em vermelho é chamado arco capaz. Então, o arco AXB, vai por aqui, XB, então esse aqui é o arco capaz de 40 graus. Por quê? Porque todo ângulo inscrito nesse arco, observando aqui, o AB vai ser um ângulo de 40 graus, analogamente para outros casos. Por exemplo, se aqui fosse 100, você ia ter aqui 50, se aqui fosse, sei lá, 200, aqui ia ser 100, e assim vai. Última observação. Se tu pega uma circunferência e nela inscreve um quadrado ou um triângulo ou qualquer polígono regular, regular, você vai dividir a circunferência em arcos de mesma medida. Então, se tu coloca um quadrado inscrito numa circunferência, esse quadrado vai determinar 4 arcos. Como a circunferência corresponde a um ângulo de 360 graus, tu divide 360 graus por 4, cada arquinho desse daqui é de 90. Se tu fizer essa brincadeira com o triângulo equilátero ou com qualquer outro polígono regular, tu sempre vai dividir pela quantidade de lados. Por exemplo, o triângulo equilátero tem 3 lados e a circunferência tem 360 graus. Então, corresponde a 360 graus, então tu divide por 3 e observa que cada arco vai ter uma medida de 120 graus. Isso vale também para outros polígono regulares, aqueles que têm lados de mesma medida e ângulos internos de mesma medida. Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Eu espero que vocês apliquem esses resultados nas questões e tenham sucesso. Um abraço e até a próxima. Tchau!